Eita, eu não tô gostando muito disso não, velho. Ele vai atacar, ele colocou o bote. Ele vai atacar a gente, parceiro. Vira, 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 ele vai atacar a gente. Meu Deus do céu, calma aí, calma aí. Olha, ele vai vir em mim, certeza. Eu sou o que tô atrás, não me deixa pra trás, pelo amor de Deus, velho. Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá. Seguinte, galera, hoje eu estou dando continuidade à nossa saga de The Isle. E como vocês podem ver, eu estou jogando aqui com um dinossauro diferente, certo? Novo aqui na ilha, que é o Brachiosauro, galera. Olha só esse dinossauro, velho. Ele é muito bonito, galera. Olha só isso daqui. E eu não estou sozinho. Como vocês podem ver, eu estou aqui com um parceirinho também, galera. Olha só que incrível, mano. Muito legal, cara. Seguinte, o Brachiosauro, né, ele é o novo Saurópode aqui da ilha. Ele está entrando para poder substituir, né, o Puertasauro. Como vocês podem ver também, né, tanto os ataques quanto as vocalizações são bem parecidas com a do Puertasauro. Na verdade, são idênticas, galera. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Este aqui é o ataque principal dele, o mais forte, né, que é o Pisão. Olha. Agora nós temos aqui também o Chute, né? Ali, ó. O Chute também. Beleza. E nós podemos ver também as vocalizações deles, que é idêntica à do Puertasauro. Quer ver? Se liga. Vamos ver o de localização primeiro. Olha isso. Que bonito, velho. Vamos ver agora o de Amizade. Ok. Agora vamos ver aqui o de Agressividade. Beleza. Agora vamos ver aqui o de Socorro. Muito legal, velho. Vamos ver aqui a vocalização dele, o F normal. Cara, muito legal. Olha, olha, olha. Parceiro, olha, olha, olha. Um Quetzal, um Quetzal. Eita, o Quetzal caiu de cara ali nas costas ali do Hipo Espino, velho. Olha só ele conversando com o Hipo Espino ali, cara. Que legal. Olha, olha, ele está vindo aqui, ele está vindo aqui. E aí, parceiro? Como é que você está? Olha só. Cara, que incrível, velho. Muito legal, mano. Olha, ele está voando aqui em volta da gente ainda, velho. Nossa, parceiro. Isso é muito divertido, velho. Cara, que legal, mano. Nós estamos entrando aqui na água, como vocês podem ver, ó. Olha só que uma... Mentira. Parceiro, olha ali na frente. Olha ali na frente. O que que tem? Que isso? Ele está gritando quatro, porque o Quetzal, velho... Olha ali, galera. Tem um tribal, velho. Tem um tribal ali. Mano, eu não estou acreditando. Até o Hipo Espino Sauru está vindo aqui para poder ver, velho. Olha só. Olha isso. Que incrível, velho. Mano, eu não estou acreditando. Olha lá, velho. Com arco e flecha e tudo na mão, mano. Velho, um Tiranossauro Rex subadulto é maior do que ele. Eita. Olha isso, velho. Eu não estou acreditando, galera. Que incrível, velho. Eita. O Quetzal está morrendo. Ele está todo machucado aqui, mano. E o tribal está aqui embaixo, ó. Olha só. Cara, eu não estou acreditando nisso, velho. Parceiro do céu. Olha só ele pequenininho ali, mano. Cara, que louco, velho. Ele está mirando em mim. Cara do céu. Que legal, velho. Parceiro, você já tinha visto um tribal antes, parceiro? Hein? Você já tinha visto... Ele nunca tinha visto. Cara do céu. Muito louco, velho. Cadê ele? Ele sumiu. Ah, ele está aqui embaixo, ó. Olha só o tamanhozinho dele. Cara, ele é muito pequeno. Eita, tem um Hippo tiranossauro Rex aqui, hein? Um Hippo Rex, cara. Mano, olha só esse tribal, velho. Eu não estou acreditando, cara. Virou aqui o nosso patchzinho, esse tribal, hein? Não queria dizer nada não, viu, parceiro? Olha isso, velho. Cara do céu. Muito legal. Agora a gente só tem que tomar cuidado ali com os... Olha, chegou outro Quetzal. Tem dois Quetzis aqui. Olha, 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 olha. Voando. Olha ele voando. Nossa, velho. Muito incrível isso daqui, galera. E tem um Hippo Rex e um Hippo Giga chegando aqui, hein? Eu não sei se isso daqui é um pouco de problema para a gente, pessoal. Porque eles podem acabar nos atacando, viu? Eu não sei se isso é muito legal. Mas, né, tem três grandes carcaças aqui. Com certeza, cada uma delas são de um Hippo diferente. Olha o tribal ali, mano. Mano, o tamanho do tribal em relação ao tamanho das carcaças é descomunal, velho. Eita, o tribal sumiu. Você viu para onde ele foi, parceiro? Ele sumiu, velho. Olha lá. Não. Muito legal, velho. Só queria entender por que aquele Quetzal está gritando daquele tanto, mano. E olha só. O Hippo Giga e o Hippo Rex ali, velho. Isso daqui é uma situação um pouco perigosa para a gente, viu, galera? Porque nós somos grandes herbívoros. Eles são grandes carnívoros, né? Mas, seguinte. Vamos falar aqui algumas coisas em relação ao Brachiosauro. Eita, mano, eu estou com medo, velho. Vamos afastar, parceiro. Vamos afastar, vamos afastar. Seguinte. O Brachiosauro, cujo nome significa lagarto braço, né? Dado aos seus membros anteriores, que são os membros aqui da frente. Vocês podem ver do meu parceiro. Ó, parceiro em vira de lado aí para poder te enxergar melhor, para mostrar para a galera. Ó, ó. Está vendo? Os membros da frente dele são maiores do que hoje traz, certo, galera? Isso daqui é uma grande diferenciação dele, né? Ele era um gênero de dinossauro saurópode que viveu aí, né? Durante o final do período Jurássico. Estima-se que esse animal tinha entre 18 e 20 metros de altura e cerca de 25 metros de comprimento. E também eles pensam aí que o peso dele girava em torno de 50 toneladas. Acreditava-se, né, pessoal, até um tempo atrás que ele era o maior saurópode que já existiu. Mas, infelizmente, ele não é, né, pessoal? Existem outros saurópodes maiores do que ele, como, por exemplo, o Argentinossauro, tá? Então, para vocês aí, para registro histórico, o Brequensauro, ele não era o maior saurópode que já pisou na Terra. Mas tem uma coisinha nadando aqui, velho. Ó, parceiro, você está vendo isso daqui dentro da água? Ó, eu só estou vendo o vulto passando ali, ó. Ó o vulto passando aqui, cara. Tem um tribal embaixo de você, parceiro. Você está vendo ele? Cadê ele? Ali, ele vai sair aqui de fora da água. Ó, 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 fica vendo, fica vendo. Ó, 3, 2, 1, e... Olha lá, olha lá, olha lá, ele saiu dali. Cara, que legal, velho. Só imagina, hein, a gente está jogando de humano aqui, velho. Ah, galera, seguinte. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver aí, né, eu jogando tanto de Quetzal, tanto com os outros Hippos também, tá? E também de tribal, velho. Deixem aí nos comentários que vai ser uma aventura muito bacana, velho. Olha só, ele gostou da gente, parceiro. Cadê o meu parceiro? Ah, ele está bebendo água ali, ó. Ó, o tribal gostou de nós, cara. Pena que a gente não consegue deitar, velho. Mas a gente arranjou um petzinho. Mas dessa vez ele não é um petzinho, né, de dinossauro, né? Como um Velociraptor ou até mesmo como um Herasauro, né? É como um humano, velho. Bom, meu parceiro já bebeu água. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um corridão aqui. Apesar de eu ser bastante lento, cara, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou vir aqui para a gente poder beber água. Eita, nós. Calma aí, cambada, calma aí. Deixa eu vir aqui. Cadê para eu poder beber água, cara? Eu não consigo. Aê, aqui eu consigo. Aê, estou bebendo água, velho. Olha só que bonito, cara. O Brachiosauro bebendo água, mano. Cara, que bonito, velho. E olha, vocês podem ver ali que do lado, né, do Hippogiganotossauro tem um Giga normal. E olha só a diferença de tamanho deles, velho. Até mesmo o Quetzal, ele é maior do que os Apex que a gente está acostumado a ver, né? Como o Rex, o Giga e até mesmo o Spinosauro, velho. Ele só não ganha, né, infelizmente, dos Hippos. Mas é isso aí, velho. E, parceiro, está ficando de noite, hein? Isso não é uma... Eita, eita, nós. Eita, nós. Eu estou dando uma de Michael Jackson aqui, velho. Biridinho, biridinho. Aí, vamos embora, vamos embora. Aí, ó. Parceiro, o seguinte. Está ficando de noite. E você está vendo que aqui na região tem muitos Hippos. Isso é um pouco preocupante para nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali para aquelas árvores ali de trás. Sim, ok. Vamos para as árvores ali de trás, para a gente estar podendo se esconder, né? E também para podermos passar a noite. Um outro ataque também que eu havia esquecido de comentar com vocês, certo? É que ele também dá uma rabada, como o Camarasauro, certo? Então, ele tem os dois ataques do Puerta, né? Que são o Pisão e o Chute. E ele também tem uma rabada. Se liga, fica só vendo. Olha isso, velho. Ele também dá rabada, cara. Muito incrível, velho. Eita. Olha o Quetzal aparecendo aqui, velho. Nós somos tão lentos, mas tão lentos, que a gente está até agora tentando chegar ali nas árvores. Agora estamos sendo rodeados por um Quetzal, mano. Olha isso. Está me deixando tonto, criatura. Está me deixando tonto. Aí sim, mano. A gente já está chegando aqui na linha das árvores. Isso é ótimo. Seguinte, galera. Finalmente ficou de manhã. E olha só o meu tamanho, cara. Eu sou da altura das árvores, velho. Para vocês verem a diferença, o Portasauro estaria acima da altura das árvores. Olha o meu parceiro saindo ali de trás das árvores, velho. Olha só. Bom dia, parceiro. Tudo bem com você? Você está tranquilão? Está de boa? Olha lá. Muito bom, velho. Muito bom. Vou mostrar para vocês aqui algumas características do Brachiosauro dentro do jogo. Eita, mas tem um problema. Parceiro. Tem um hipoespino meio nervoso aqui, ó. Eita, eu não estou gostando muito disso, não, velho. Ele vai atacar. Ele colocou o bote. Ele vai atacar a gente, parceiro. Vira, 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 vira. Ele vai atacar a gente. Meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Olha, ele vai vir em mim, certeza. Eu sou o que está atrás. Não me deixa para trás, pelo amor de Deus, velho. Ele vai pegar a gente, cara. Ele vai pegar a gente. Ó, ó, ó. Toma. Toma. Sai daqui. Sai daqui. Nossa Senhora. Caramba, velho. O Brachiosauro, ele é muito forte, cara. Galera, a gente ganhou um combate contra um hipoespinossauro. Parabéns, parceiro. Jogou bem, olha. A gente é forte, né, parceiro? Você achou, gente, forte ou não? Olha lá. Aí sim, velho. Olha, ele vai tombar, ele vai tombar, ele vai tombar. Caiu, 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 caiu. Ih, não caiu. Vai, chuta ele, parceiro. Dá um piso na cabeça dele. Dá um piso na cabeça dele. Não, não precisa da bicuda mais nele, não. Tome. Aí, ó. Muito bom, velho. Muito bom. Ó, o Ketson voltou aqui, hein. Seguinte, vamos mostrar aqui algumas características, né, do Brachiosauro aqui para vocês dentro do jogo. Vamos ver aqui? Ó, eu sou um macho, tá? Eu peso quase 50 toneladas e a minha velocidade é de quase 13 km por hora, tá? E a minha força é de 5 mil newtons, galera. Ou seja, ele é bem forte mesmo, tá? Só que os cientistas, eles acreditam que o Brachiosauro, né, apesar dele ser um sauropode aí de quase 50 toneladas, ele podia correr até quase 20 km por hora, né? Então, há algumas divergências, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, tá? Mas a velocidade dele dentro do jogo é de quase 13 km por hora, fechou? Bom, galera, mas de qualquer forma o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixa um like de vocês, certo? Deixem também o feedback, tá? O comentário de vocês é muito importante, tá ajudando muito, então não se esqueçam de deixar, deixem nos comentários também se vocês querem ver eu jogando aí de Quetzal, eu jogando aí também com os tribais, fechou? E se você não conhece meu trabalho, é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, já deixe também a sua inscrição, ative o sino de notificações para saber sempre que saem vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e fui! E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON